Eu fico cego Iemanjá Defina Iemanjá Iemanjá é a vida Paz, prosperidade, fartura Amor Mãe de todos Nossa É a mãe de todos, é a prosperidade É fixe Iemanjá, defina Iemanjá Iemanjá é a rainha do mar Defina Iemanjá Iemanjá é a mãe de todos nós Ela é a minha menzinha Iemanjá Iemanjá Defina Iemanjá Defina Iemanjá Defina Iemanjá Toma, Zeca Maravilha Ce ? Alpoir Meője Com fonts arバイ Maravilha Sca Para Maravilha